Nós temos o Disable Steppers. O que é que é esse Disable Steppers? Ele serve para desenergizar os motores. Olha só, se eu tento movimentar esse motor aqui, ele não vem. Eu vou entrar aqui em Disable, olha só, entrei em Disable Steppers, olha o que acontece. A gente já tem o ajuste manual, olha só, dos eixos. Eu consigo subir o eixo Z, consigo movimentar o eixo Y sem problema nenhum, porque eu desabilitei essa parte da energização dos motores.